Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Jetstor, o canal do blog Jetstortopia, dedicado a retro gaming, quadrinhos antigos e nerdices afins. Bom, se vocês como eu foram usuários das antigas que utilizaram o Windows XP pessoalmente ou profissionalmente, ou consideram uma das melhores versões já lançadas pela Microsoft e ainda possuem alguma máquina com ele instalado, seja real ou virtual, por necessidade de rodar algum sistema legado ou por mera nostalgia, o software que vou mostrar neste vídeo pode te interessar. Mais uma dica do canal MichaelMJD. Trata-se do XPise ou XPise, a pronúncia correta é incerta. Um GUI Enhancer, como descrito no original, ou Otimizador de Interface Gráfica, para o XP. O que o aplicativo faz é nada mais do que instalar uma maior variedade de temas, papéis de parede, ícones e imagens que transformam o ambiente gráfico do XP em algo ainda mais customizado e agradável de se utilizar. O Windows XP foi um grande avanço em termos de estabilidade, rapidez e modernização do design em relação a seus antecessores, mas é curioso notar que nem tudo havia sido atualizado a contento, como pode ser visto na reutilização de ícones e imagens bitmap que remontam ao Windows 98. O XPise dá conta de aperfeiçoar esse trabalho de modernização gráfica, tornando mais rica e esteticamente consistente a experiência de uso da interface do XP. Em seguida, vamos proceder à instalação do aplicativo e mostrar alguns dos recursos que lhe oferece. Lembrando que ele necessita do .NET Framework 2.0 instalado previamente para rodar. Fim de número 8.0 instalado previamente para rodar para rodar. Fim de número 10.0 instalado previamente para rodar. Tchau, tchau. E aí 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 E aí